Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei pra fazer outro vídeo de testando produtos. Eu adoro fazer, eu sei que vocês adoram assistir e tem outros produtos pra mostrar pra vocês. Tem alguns também que eu não consegui testar direito naquele vídeo, teve outros que chegou, uns que eu não consegui usar e eu juntei aqui e vou fazer mais um vídeo testando produtos, tá? Dessa vez são menos coisas, não vou testar todos os produtos. O que eu não tiver de novo, vou usar a minha penteadeira cápsula de março, mas tem bastante coisa, eu acho que vocês vão gostar, tá? Eu tenho esse primer aqui, ó, que é o Primer Antioliosidade Efeito Blur da Make V do Boticário. Eu tinha separado ele pra usar no outro vídeo, mas eu acabei esquecendo e eu guardei pra poder usar junto com vocês, ó, tanto que ele tá lacradinho aqui, ó. Eu vou tirar o lacre e vou usar pela primeira vez aqui no vídeo. Eu já tinha visto esse produto na revista, tinha ficado interessada. Ele é um creminho branco, vou passar só de um lado aqui pra ver se ele dá a diferença. Tem um cheiro bom. Não achei que ele disfarçou, não. De primeira impressão, assim, eu não senti um disfarce muito grande, não. Vamos ver a questão de controle de oleosidade, porque a principal função dele é controlar a oleosidade, não é nem disfarçar, aqui tá falando que ele tem efeito blur disfarce imediato de poros e controle de oleosidade. Ele promete isso também. Então eu já começo falando que eu não achei que ele disfarça, não. Ele disfarça, mas é muito pouco, sabe? Você tem que ficar reparando mesmo pra você ver uma diferença, assim. Não é tipo blur. Nossa, peguei demais, meu Deus. Não é tipo blur da Eudora. Aqueles primers siliconados, esse aqui não é siliconado, ele é um creminho. Aqueles tipos de primers siliconados, eles disfarçam mais esse aqui. Eu já achei que disfarçou menos, né? Mas vamos ver se ele controla a oleosidade, depois eu faço mais testes e falo pra vocês o que eu achei. Mas assim, de primeira impressão, disfarce imediato de poros, não achei nada, assim, de mágico nele não, tá? Esse aqui foi o primer que eu usei, vou testar mais pra depois fazer resenha pra vocês. De base eu vou usar a base soft da Dylos, que é a base que eu tô usando pra acabar, tá na minha penteadeira, tá? E vou, dessa vez, agora eu vou com o pincel escova, porque da outra vez eu tentei usar ele direito e não consegui, né? Agora eu vou fazer a pele, aplicar a base no rosto inteiro com o pincel escova pra mim testar. Essa base da Dylos, ela fica laranja na minha pele, eu não gosto da cor dela, mas eu tô me esforçando pra acabar com ela. Então, tamo aí, tamo aí usando mesmo que eu não gosto muito da cor, né? Meu olho tá irritando, gente. Eu tô sentindo que meu olho tá irritado. Não gosto muito desse estilo de pincel de escova, porque eu acho que, sei lá, o acabamento não fica do jeito que eu gosto, sabe? Meu olho tá ardendo. Eu acho que é por causa do Prime, eu acho que eu passei muito perto do olho. Eu tô achando esse pincel melhor do que o outro pincel de escova que eu já tinha testado. Mas, assim, ainda assim, não sei, sabe, gente? Eu acho que eu prefiro mais o Kabuki ou a esponjinha. Não sei por que que eu não fiquei fã desse tipo de pincel. Eu não... não que eu ache ruim, sabe? Ele espalha a base, mas eu não sei explicar por que que eu não gosto do acabamento. Eu acho que eu tenho que usar mais base também com esse tipo de pincel, que ele suga muito a base. Não tô gostando do acabamento que tá ficando na pele. Eu já não gosto mesmo dessa base, mas eu não tô gostando do acabamento, sabe? Eu acho que isso vai de cada pessoa, porque tem gente que ama esse estilo de pincel escova. E eu tô achando esse aqui melhor do que o outro, mas eu não tô gostando, porque eu não gosto de pincel de escova, entende? Eu não consigo finalizar a pele, olhar pra isso aqui e achar que isso aqui tá bom, sabe? Eu sinto vontade de vir com a esponja, de vir com o pincel Kabuki pra finalizar. Tanto que eu acho que é isso que eu vou fazer, porque eu não tô curtindo. Assim, a questão não é especificamente esse pincel, a questão é o formato mesmo do pincel escova, que não é um tipo que eu gosto. Ó, é ruim de passar, sujei tudo a minha sobrancelha. Ah não, eu vou ter que pegar uma esponjinha pra vir terminar de aplicar aqui, gente, já volto. Eu sou mais a minha esponjinha. Gasta mais produto também, gasta mais que o pincel Kabuki, mas eu acho que o acabamento da esponja fica muito mais bonito. E eu tô com umas espinhas aqui, que é meio complicado de cobrir. Parece que a base, o corretivo não fica em cima da espinha, sabe? Quando eu não gosto da base, eu nem ligo que usa bastante. Essa daqui da Darius tá quase acabando. Eu não tô nem aí, porque eu tô gastando o triplo de base que eu gastaria com outra pra fazer essa pele aqui. Porque eu quero mesmo que ela acabe. Se fosse uma base que eu gosto, eu já ia estar irritada de estar tendo que usar tanto produto. Com a esponja eu já prefiro mais o acabamento. Essa base fica meio laranja, mas não tem muito o que fazer. E agora eu vou usar o corretivo da Max Love, que eu usei no outro vídeo, mas eu usei ele por cima do corretivo da Vult. Então eu não consegui saber se a cobertura, tudo que eu tinha tido, era com ele ou era com o da Vult. Então eu tô usando ele aqui pela segunda vez, eu só usei naquele vídeo, então não usei depois pra saber. Ó, e ele é mais claro, eu já comprei a cor dele, é mais claro mesmo. Aqui ele fala que é um efeito mate, cobertura média. E tem uma cobertura média mesmo, não é uma cobertura alta não. Vou aguentar e descer um pouco aqui na espinha, no centro do rosto, pra dar uma iluminada. Essa pele tá ficando horrível, gente. Eu não gosto de aplicar com um pincel de escova mesmo, cara. Fazia tempo que eu não usava nenhum, eu tinha já aquele, como eu falei, da Miss Rose. E eu não gosto com ele desde o acabamento da pele. Eu comecei com o pincel, eu tentei salvar com a esponja, mas não ficou muito bom não. Esse corretivo da Max Love, ele é bem sequinho mesmo. Tô demorando pra espalhar, já tô sentindo que ele tá secando, tá ficando seco na pele. Vou passar mais um pouco agora e vou finalizar com a esponja, pra ver se melhora o acabamento. Porque a pele tá muito feia, gente, credo. Essa base já não é boa, eu ainda nem invento de usar o pincel de escova, socorro. Vocês gostam, gente, desse pincel de escova? Sério, eu não consegui gostar, cara. Eu comprei a tal da esponja de silicone num site da China e eu tô até com medo. Porque eu já imagino que eu não vou gostar. Eu comprei pra tirar a prova. Olha aqui como tá inchada essa espinha horrorosa. Eu comprei pra tirar a prova, mas tipo, eu meio que já tenho certeza que eu não vou gostar. Bem baratinho, foi menos de um dólar, então eu não liguei muito. Se eu não gostar, foi barato. E agora eu vou selar o corretivo com esse pó aqui translúcido que eu também tô usando. Eu vou usar o pó da Natura Aquarela, que é o Beige Médio, ó. Muito bom, passa o pó e ele meio que salva a pele, cara. Ele é muito bom. Pra fazer contorno, eu vou usar esse blush mosaico da Odorata. Esse aqui eu ganhei. Ele chama Bronze Dourado. E eu vou usar aquele meu pincel de sempre, que eu já tô acostumada a usar. E agora eu vou usar esse blush mosaico da Odorata. Hoje eu vou usar o da Penteadeira Cápsula também, que é esse aqui da Milani na cor Rosidouro. Mas eu tenho esse pincel de blush novo aqui da Natura. Ele chegou pra mim esses dias, eu ainda não usei. Está novinho. E eu vou tentar usar com esse blush. Ele é muito pigmentado. Vamos ver. Muito bom, tá dando certo. Muito bom, gostei do pincel. Ele tá pegando bem o brilho do blush, sabe? Ai, deixou muito bonito. Olha, esse blush é muito, muito lindo. Sobrancelha também. Eu tenho um produto novo da Odorata, que é esse quarteto de sombras aqui. Quarteto pra sobrancelhas. É um lançamento deles. Eu comprei logo que eu vi na revista. E chegou hoje. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Várias coisas chegaram aqui hoje. E eu quero já testar a primeira vez junto com vocês, tá? Vou usar essa sombra aqui, ó. Pra fazer a sobrancelha. Vamos ver. Todas têm um tom mais acinzentado. Eu já gostei desse kit, porque ele vem com sombras só. Não vem com serinha. O da Max Love eu gosto, mas vem a serinha. Serinha eu acho desnecessária. Eu prefiro tipo esse aqui, que veio com três sombras. E uma sombra iluminadora. Porque minha sobrancelha já é escura. Se eu passar uma serinha antes, pra depois passar a sombra, fica muito forte. E eu não gosto, sabe? Eu não gosto. Acho que eu fico melhor passando só a sombra assim mesmo. Tô gostando da cor dessa daqui. Vou pegar a mais escura pra fazer o final aqui. Olha aí como ficou. Ficou até um pouco escuro aqui no começo. Vou pausar pra fazer esse outro lado aqui e já volto. Gente, olha como ficou a sobrancelha. Eu usei essas duas sombras de cá só. E eu gostei muito. Sério, gostei muito. Achei que ficou muito bom. As sombras são bem pigmentadas, mas não ficou muito marcado. Muito boas mesmo. E eu vou usar elas também no olho. Eu tenho uma outra sombra nova aqui. Essa daqui eu ganhei de presente de um amigo. E eu vou usar ela junto com essas aqui do kitzinho. Só passei o dedo pra testar. É uma sombra do Marcelo Beauty na cor café. E eu vou começar fazendo o côncavo com a mais clarinha dessas aqui da Eudorata. Porque eu gosto de uma cor mais clara no côncavo. Vou usar aquele meu pincelzinho da Intense que é novo também. Que eu até mostrei no outro vídeo. E vou vir fazendo aqui um côncavozinho com essa aqui. Elas são bem cinza mesmo. Olha só, gente. Esfumando aqui você consegue ver como que ela tem bem um tom acinzentado. A Eudora também lançou uns produtos, uma sombra pra sobrancelha. Só que eu vi assim a cor e fiquei na dúvida se vai funcionar, sabe? Eu não sei não. Eu achei estranha a tonalidade das sombras da Eudora. Pelo menos as imagens que eu já vi, eu tinha decidido em comprar, sabe? Aí depois que eu vi as imagens, aí agora eu já não sei mais. Vocês sabem bem que eu adoro um produto com a sobrancelha. E eu queria testar pra fazer vídeo, mas eu já fiquei na dúvida. Depois de ver algumas imagens aí, eu achei as cores muito claras. Muitas, muito estranhas. Tem um tom marrom e um tom acinzentado na Eudora. E é tipo uma sombra unitária que custa cara. Eu já acho que eles poderiam ter pegado e feito um duo, sabe? Não entendi por que que eles fizeram uma sombra unitária. Mas enfim, ainda não sei se eu vou comprar, não. Agora eu vou vir com essa sombra marrom aqui do Marcelo Beauty. E vou fazer um canto externo. Pegar aqui o pincel Eco 15 da Maquilã, que também é um pincel novo. Eu já mostrei no outro vídeo, mas ele é um dos pincéis mais novos que eu tenho. Vou pegar aqui e vou fazer o canto externo aqui da maquiagem com essa sombra marrom, então. Ela já é mais avermelhada. A da Odorata que eu usei é bem cinza, claro, porque é um kit pra sobrancelha, né? Eu acho que eu vou repassar em tudo essa sombra aqui, hein, gente? Fazer um olho marrom inteiro. Volto com a sombra da Odorata, né, com o quarteto da Odorata. E vou usar a sombra iluminadora do kit agora pra aplicar no canto interno e no rente a sobrancelha. Ó, ficou assim o olho. Pros cílios eu tenho duas máscaras novas da Odorata também. Essa daqui é a máscara Define Alonga, a prova d'água. E essa daqui é a máscara Mega Cílios Pochiço Super Filme, tá? Ambas são lançamentos. Eu vou começar aplicando uma camada da Define Alonga. Ela tem um pincelzinho de silicone, ó. As duas tem, na verdade, do estilo que eu gosto, que são máscaras mais de definição mesmo. Eu vou aplicar uma camada dessa, depois uma camada da outra pra gente ver o resultado, como que elas ficam juntas. Elas chegaram hoje, tá? Estão novinhas. Tô testando aqui agora. Por isso que a fórmula me aparenta tá meio molhada. Depois de um tempo, talvez melhora. Eu nunca usei máscara da Odorata, tá? Primeira vez eu só usei batom e algumas coisas de pele que eu já tinha testado. Mas máscara de cílios... Primeira vez. Ó, com uma camada dessa daqui, então. Vou fazer a segunda camada com a Mega Cílios Pochiços. Essa daqui, ela já tem um aplicador maior. É de silicone também, mas já é um aplicador maiorzão. O pincel dessa daqui tá vindo muito carregado. Tô deixando os cílios um pouco grudados. Como eu falei, porque a fórmula tá muito nova. Talvez depois de um tempo ela dê uma encorpada. Mas por enquanto eu tô achando que tá borrando e tá deixando os cílios bem grudados. Não me pareceu ruim, sabe? Eu gostei do estilo do aplicador e tals. Mas, sei lá, tem que ver depois de um tempo de uso. Que quando tá nova, às vezes algumas máscaras são complicadas mesmo, ó. Mas ficou assim. Eu vou dar uma limpadinha nos borrados e tal. E já volto pra aplicar o batom. Ó, ficou assim o olho. Agora eu vou passar um pouquinho de iluminador. Que é aquele que eu também tô usando na penteadeira cápsula. Ou da Yes, tá? Passar um pouquinho aqui no nariz. Nossa, tô passando muito. Tô passando até no cabelo. Vou passar mais um pouquinho de blush. Que eu acho que ficou meio apagado. Que eu passei muito iluminador. O batom é um batom da Vult. Que eu queria bastante. Que eu tava esperando chegar aqui na minha cidade. Que é da coleção Let's Rock. Que é aquele batom metálico em bala, ó. Esse aqui é a cor Drone Metal. Que é um tom, tipo, meio azul. Meio roxo. Meio cinza. Olha só, gente. Super pigmentado. Esse aqui eu comprei ontem também. Olha só, gente. Ficou assim. Esse é o resultado da maquiagem. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.